Salve o dia 8 de dezembro, dia de mamãe Oxum, ora iê eu, ora iê eu mamãe Oxum, ora iê eu mamãe Oxum, salve a terreira Valmaria e rainha Maria Padilha das Almas, e salve a nossa Ialorixá, mãe Cleusa de Ansan. Nessa cidade todo mundo é de Oxum, homem, menino, menina, mulher, toda essa gente radia magia, presente na água doce, presente na água saudável, toda a cidade brilha, seja tenente ou filho de pescador, ora iê eu, o importante desembargador, se der presente é tudo uma coisa só, A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é de Oxum, A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é de Oxum, Eu vou navegar, eu vou, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar, Eu vou navegar, eu vou, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar, E aí E aí